E aí, moçada, tudo tranquilo? Espero que sim. Mais uma vez com vocês, professor Samuel. E hoje vamos falar sobre equinodermos. É a nossa décima aula de zoologia aqui no Projeto Fato Livre. Peço que você se inscreva no canal, clica lá no sino para poder receber as notificações das próximas aulas e dê um like após esta aula de biologia. Galera, olha só. Nós chegamos, então, finalmente no grupo dos equinodermos. É como se fosse o último grupo de invertebrados antes de chegar ali nos cordados, nos animais, assim, que tem um outro grau de adaptação evolutiva, provavelmente dito. Nós vamos ver que este grupo de agora, ele vai ter uma característica que ele compartilha com os animais cordados. Ele vai ter uma diferença em relação aos outros invertebrados, só que ele vai ter uma semelhança junto aos animais cordados. Vamos lá, então? Olha só. O filho equinodermata, ele recebe esse nome por quê? Justamente por uma característica que é bem comum ao grupo, que é a presença de espinhos na pele. Então, na epiderme deles, pode haver estruturas que lembram espinhos. Então, eles acabaram levando o nome por causa dessa característica. E aí, o que acontece? Tem mais ou menos 7 mil espécies vivas, além de muitas outras espécies extintas, e o grupo, ele acaba englobando 5 classes diferentes, tá? Então, olha só. Primeira característica que tem que saber sobre equinodermos. São todos exclusivamente marinhos. Só são encontrados em ambientes marinhos. Não encontramos equinodermos em ambientes de água doce. E eles são bentônicos. Ou seja, eles estão lá no fundo de mares e oceanos. Todos, sem exceção, têm vida livre. Não há parasitas e, conforme eu havia dito, são classificados em 5 classes. A primeira, que é a classe mais representativa, é a classe asteroide, que é representada justamente pelas estrelas do mar. As estrelas do mar têm um corpo achatado, em forma de estrela, e têm 5 ou mais braços. A região, então, oral encontra a boca. Essa boca está na posição aqui, ventral, em contato com o substrato. E o ânus está na região oposta, que é chamado de região aboral. Ela se locomove de forma bem lenta e são animais carnívoros. E aqui eu trouxe uma imagem, então, de uma estrela do mar. E aí perceba, então, os espinhos na pele desse animal. Então, a característica que representa o grupo é justamente a presença desses espinhos dérmicos. Equinodermos, ou seja, espinhos na pele. Beleza, galera? A segunda classe é a classe equinóide, que aí essa classe tem dois representantes. Os ouriços do mar e as bolachas da praia ou bolachas do mar. Também tem o corpo circular, não tem braços. Ele pode ser tanto globoso, em forma de globo, ou achatado. A boca também na região oral e o ânus na região aboral. Da mesma forma que a estrela, a boca embaixo e o ânus em cima. Alimenta-se de algas. Ele é um animal também que raspa detritos orgânicos nas rochas. É um grupo bem interessante. Então, aqui a imagem de um ouriço. O corpo totalmente repleto de espinhos. Inclusive, pode ter até toxinas nesses espinhos aí, que pode acabar causando algum mal. Lógico, não vai levar a óbito. Mas pode causar algum tipo de acidente, de incômodo temporário. E aí, nós temos a bolacha do mar ou bolacha da praia. Esse grupo é bem interessante, que você pode perceber o quê? A existência de um desenho de uma estrela na região central deste animal. Então, isso aí é um equinodermo, que faz parte dessa classe chamada de equinóide. O terceiro grupo é um grupo bem interessante, que é a classe oloturoide. Que aí eu encontro os famosos pepinos do mar. São animais que têm o corpo alongado, não têm braço. A boca é cheia de tentáculos ali, que ajuda, inclusive, a varrer as partículas alimentares ali pra dentro. E o ânus também se encontra na região oposta. E eles são animais detritivos, ou seja, eles se alimentam de detritos de restos. Ou seja, o que ele encontra, ele vai varrer ali pra dentro da boca com esses tentáculos. E aí, o que acontece? Ele vai fazer a digestão. Então, como todo e qualquer animal enterozoário completo, lembra disso? Enterozoário completo. É um animal que apresenta boca e ânus. E ali uma imagem do pepino do mar. É um bicho bem interessante, é um bicho bem intrigante, intrigante esse animal. A classe crinóide é um grupo bem bonito, dá a impressão que parece uma planta, mas não é. Ele é o lírio do mar. São os animais que têm o corpo em forma de uma taça, um cálice. E ali ele tem vários prolongamentos que lembram plumas. E aí, o que acontece? Ele também usa isso aí pra poder varrer o quê? As partículas alimentares. Como esse animal tá fixo no substrato, ele tá excesso, ele tá colado ali no substrato, a boca e o ânus estão praticamente próximos uma da outra. Ou seja, o ânus, a boca tá em oposição oposta ao substrato. Aqui embaixo, então, ele tá colado. Lá em cima, numa região, ele vai ter a boca e próximo ali, ele vai ter o ânus. E aí, o que ele come? Ele se alimenta de plâncton ou de detritos que estão suspensos na água ali. Então, esse é um outro grupo dos equinodermos. Olha só que animal bonito. Então, tem várias espécies bem coloridas. É um grupo bem interessante, né? E aqui é interessante que a gente consegue ver ali. Tem esponjas, tem corais. Então, eu consigo observar três grupos aí. Eu consigo observar o animal sem tecido, que é a esponja. Eu consigo observar o animal com dois tecidos, que é um quinidário, que é o coral. E eu consigo observar o animal com três tecidos, que é o equinodermo. Então, essa imagem é bem bacana pra demonstrar esses diferentes grupos de organismos aquáticos. E a classe ofiro, o fiuróide, que é representada pelas serpentes do mar ou estrela serpente. Elas lembram uma estrela, só que a diferença é o corpo é achatado, é menor, e ela vai ter cinco braços bem longos, bem flexíveis. E elas têm um disco central ali. E o detalhe desse grupo? Esse grupo não tem ânus. Ele só tem boca. Eles são predadores, comem pequenos animais, como crustáceos e moluscos. Então, ele come aquilo que não presta e ele acaba devolvendo pro ambiente pela boca mesmo. Então, a entrada é a mesma saída. Mas, lógico, ele também é classificado enquanto equinodermo por causa dessas características. Primeiro, o formato de estrela. E segundo, porque ele apresenta, então, espinhos na sua pele. E, realmente, se você ver assim, lembra mesmo alguns tipos de serpentes que nós encontramos no ambiente terrestre. Então, por isso que eles recebem o nome de estrelas serpente. E aí, vamos falar das características gerais do grupo. Eles têm um endoesqueleto. Se alguém já viu algum dia uma estrela do mar branquinha pendurada na praia, em algum local, foi na casa de alguém, tinha lá um artesanato, uma estrela do mar, você está vendo o endoesqueleto dela. É um endoesqueleto calcário. E é de origem mesodérmica. Esse endoesqueleto, gente, é o mesmo princípio do nosso. Sustentação, proteção, ou seja, ele também tem articulação. E é justamente desse esqueleto que vai partir os espinhos que vão se projetar para fora do corpo desses animais. Detalhe, uma característica que esse grupo tem, eles apresentam dois tipos de simetria. Olha só que característica interessante. Como assim? Enquanto adultos, eles têm uma simetria chamada radial. E aí, como a maioria tem cinco braços, assim, e se você pegar o desenho, é chamado de simetria pentarradial, por causa que é possível dividir em cinco porções iguais. Só que as larvas desse animal, elas têm uma simetria bilateral. Então, é bem comum, eu já vi uma questão que fala, qual que é a simetria primária e a simetria secundária de um equinodermo? A simetria primária na fase larval é bilateral e na fase adulta é uma simetria radial. É em raios, né? Semelhante a uma roda de bicicleta. Então, é uma característica exclusiva deste grupo. E aí vem um detalhe que este elemento agora só é encontrado nos equinodermos. É um sistema chamado de sistema ambulacrário ou hidrovascular. É um conjunto de canais que os animais têm, por onde a água circula. E aí, esse canal, ela controla. O animal, ele puxa essa água e ele joga essa água para fora depois, quando ele precisa. Então, ele consegue controlar. Ele tem uma bomba ali, que agora eu vou mostrar o desenho. Ele tem uma estrutura que ele consegue sugar a água, fazer o que ele precisa, e depois jogar essa água para fora. E esse sistema ambulacrário é bem interessante, porque praticamente ele faz quase tudo para o animal. Ele vai distribuir substâncias, ele vai fazer trocas tanto gasosas quanto eliminar excretas. Ele, inclusive, usa esse sistema para locomover. E agora eu vou explicar isso aí, tá bom? Olha só. Este, então, é como se fosse, lógico, pegando uma estrela. Ela vai ter, eu estou olhando ela de cima ali, os cinco tentáculos. Olha bem ali, gente, ó. Placa madrepórica. Você tem ali um canal pétreo e um canal circular. E aí, você está vendo uma setinha apontando ali água. O animal, então, o que ele faz? Ele suga essa água com essa placa madrepórica e ele distribui, a partir desse canal circular, a água para os diferentes tentáculos. Inclusive, ela consegue mandar para um tentáculo mais do que o outro, de acordo com essa necessidade. Se você pega uma estrela do mar e vira ela de criança para baixo, ela vai se contorcer inteirinha para poder voltar à posição normal dela. Então, ela consegue fazer isso. Vocês estão vendo ali, ó, ampolas. Essas ampolas, elas têm uma estrutura. E ali naquela base dela, tem o pé ambulacral que fica guardadinho ali. Então, ela puxa a água, ela joga a água para os tentáculos, a água enche essas ampolas, gente, e empurra os pés para fora. E aí você vai ter uma estrutura desse jeito. Então, o que você está observando são os pés ambulacrários de uma estrela do mar, uma característica dos equinodermos. Ou seja, significa que o braço dela, nesse caso o tentáculo, está cheio de água. As ampolas estão cheias de água. Ela se movimenta. Quando ela não precisa mais, ela vai jogar água para fora. Agora, automaticamente, esses pezinhos aí, eles voltam para onde? Aqui para dentro das ampolas, tá? Então, olha só, ele puxa a água, joga a água para os canais ali, para os tentáculos. Vai encher as ampolas de água. As ampolas, então, empurram os pés para fora. Esse sistema, ele é muito interessante e só é encontrado nos equinodermos. Lembre-se disso. É o sistema hidrovascular ou ambulacrário. E aí vem a característica que é exclusiva desse grupo, que surge nesse grupo e que ele compartilha com os cordados. Ou seja, nós também somos deuterostômios. O que é isso? Até o momento, nós estávamos falando de animais protostômios, que o blastóporo originava a boca. A partir desse grupo agora, equinodermos e cordados, o blastóporo vai originar o ânus. Então, isso é uma característica compartilhada, né? Nós, cordados, compartilhamos essa característica com deuterostômios. São triblásticos, né? Tem três tecidos, tem seloma verdadeiro e, por causa dessas características, eles são bem próximos evolutivamente dos cordados. Principalmente por causa da questão da deuterostomia, o surgimento do ânus primeiro. E a boca surge de outra cavidade ao longo do desenvolvimento embrionário. Sistema digestório completo, boqueanos, com exceção dos ofiroides, das estrelas serpente. Os oriços do mar, eles têm uma estrutura bem interessante chamada de lanterna de Aristóteles, que é uma estrutura denteada que ele usa para triturar os alimentos. Recebe esse nome porque foi o próprio Aristóteles que descreveu essa estrutura na época dele, porque ele também era um naturalista, ele estudava o ambiente. E aí o que acontece? Bem no meio, na boca dele, lembrando que é a boca do oriço aqui embaixo, né? E a boca está em contato com o substrato. Ele tem essa lanterna de Aristóteles que serve para triturar as partículas alimentares, para facilitar a vida dele. É bem interessante, então, essa estrutura. E aí uma coisa mais louca ainda do grupo é estrela do mar. Ela consegue colocar o estômago para fora. E ela consegue, então, introduzir no interior de conchas, ela consegue envolver animais um pouco maiores. Para quê? Vai digerir eles ainda vivos. Ela meio que faz o... Ela joga o estômago para fora e começa a fazer o processo de digestão fora do corpo dela. E aí depois que está pré-digerido, ela joga o estômago para dentro e termina o processo digestório. Então é a característica exclusiva das estrelas. E aí, em todos eles, sem exceção, nos cinco grupos, tudo que for digerido vai ser absorvido pela parede ali do tubo digestório e vai passar para a cavidade estelomática, de onde vai ser distribuído para todo o corpo, de acordo com a necessidade. Por que isso? Porque eles não apresentam sistema circulatório. Ou é bem rudimentar, é bem simples. É um único grupo, assim, de estelomados que não tem uma estrutura circulatória para a distribuição das substâncias. E aí o que acontece? Tudo vai ser distribuído ou pela cavidade estelomática ou pelo sistema ambulacrário que esse grupo tem. A excreção é feita diretamente através da água que ocupa ali o canal ambulacral, ou seja, não tem nenhuma estrutura excretora especializada. Simplesmente o animal joga aquilo que não presta para dentro dos canais e aí quando ela joga água para fora, ela vai excretar aquilo que ela não precisa mais. Respiração, eles também não têm um sistema especializado, uma branca, um pulmão, nada disso. É por difusão simples entre a água do mar e a água também que está dentro do sistema ambulacrário. Ou seja, quando ele suga a água, a água vem rica em oxigênio. Faz as trocas gasosas ali e aí quando ele joga a água para fora, essa água vai estar rica em gás carbônico. Olha só que interessante isso aí. E aí o que acontece? Eu posso ter algumas pequenas diferenças em relação aos grupos. Por exemplo, os pepinos do mar, eles têm filamentos ao redor da boca, junto com os tentáculos. Não é uma branquia verdadeira ali assim. Funciona como branquia, mas é como se fosse um prolongamento ali do celoma dele. Então o líquido celomático está percorrendo aquilo ali. Então ele está entrando em contato com a água, conforme ele movimenta a água ali, o oxigênio entra e o gás carbônico sai. Não tem pigmentos para transportar nada, porque eles não têm um sistema circulatório. Os oriços do mar têm branquias dérmicas. Também não é uma branquia que nem uma branquia do peixe. É uma estrutura, são pequenos filamentos, oriundos ali do celoma, que ficam ali fazendo esse papel de quê? De um sistema respiratório, assim, propriamente dito. Mas é uma, digamos, é uma vaginação, é uma dobra para fora da superfície dérmica dele, da epiderme dele ali, que ele acaba utilizando, então, para poder respirar. E é bem interessante que entre os espinhos e essas branquias, os oriços têm pedicelárias. Essas pedicelárias, agora eu vou mostrar a imagem, parecem pinças, que elas usam para quê? Ele usa para fazer a limpeza do próprio corpo. E algumas espécies, elas podem inocular veneno e podem causar algum dano para a espécie humana, por exemplo. Então, essa imagem bacana aqui mostra o quê? Mostra os pés emulacrários, saindo ali do lado de um espinho, né? E aí você consegue ver as pedicelárias, que parecem garrinhas ali. Então, o oriço do mar é um animal bem interessante. Sistema nervoso rudimentar, não tem cefalização, não tem ganglios cerebroides. Eles têm um anel nervoso ao redor da boca. E esse anel nervoso, ele irradia para a periferia do corpo do animal de acordo com a estrutura. Então, é como se ali na estrela do mar, bem na parte central dela, tem um anel nervoso que acaba por comandar o animal. São todos dióricos, não tem dimorfismo sexual, ou seja, todo mundo igual. Você não consegue observar, ah, uma estrela do mar macho, aquela ali é fêmea. Não, é tudo igual. E realizam reprodução sexuada. Ou seja, lançam os rematozoides na água, lançam os óvulos na água, a fecundação, então, é fora do corpo, então é externa. Não se esqueçam disso, galera. Desenvolvimento, então, é indireto. Ou seja, eu falei lá no começo que eles têm dois tipos de simetria, lembra? Bilateral para as larvas, e a gente sabe que quem tem larva tem sistema de desenvolvimento indireto. E aí, essas larvinhas vão nadar até ocupar um espaço e se transformar no indivíduo adulto. A estrela do mar chama bipinária, a larvinha dela, e a larva do oriço chama plúteo. Então, são animais que apresentam o desenvolvimento embrionário de forma indireta. E outra coisa bem interessante é estrela do mar tem uma capacidade de regeneração muito grande. Pode reconstruir qualquer parte do braço ou do disco central. Só que o detalhe, vamos supor assim, a estrela do mar pega e perde um braço dela, a pontinha do braço. Aquela pontinha que ela perdeu não regenera. Agora, aquela que está ligada ao corpo regenera. Por quê? Eu preciso ter algum pedaço desse disco central aí, onde tem um anel central, para poder a estrela do mar se regenerar. Tinha até uma questão bem interessante, que falava assim, que o pescador, né, batia a rede, e aí estava vindo muita estrela e ele sabia que a estrela do mar era carnívora. O que ele estava fazendo? Ele estava quebrando ela no meio e jogando de volta para o mar. Ou seja, ele estava, em vez de matar a estrela, ele estava dobrando a população, porque cada metade vai se regenerar em uma outra estrela do mar. Não se esqueçam disso. E aí, para fechar, galera, alguns exercícios aqui. rapidinho. Olha só. O filo dos invertebrados mais relacionado ao homem é aquele que inclui as estrelas do mar. Ou seja, os equinodermos. A justificativa para essa conclusão é baseada principalmente no estudo comparativo. Letra A, do desenvolvimento tribunário. Letra B, da simetria dos organismos. Letra C, do documentário fóssil. Letra D, da fisiologia. E letra E, do genoma. Galera, é uma questão bem simples, por quê? Eu falei que esses animais são deuterostômios. Ou seja, o blastóporo origina o ânus. O homem é um guardado. Também é um animal deuterostômio, onde o blastóporo origina o ânus. Isso é uma característica do desenvolvimento embrionário, então, seria a resposta correta. Letra A. Olha só. Considere as características reprodutivas a seguir. Item 1, sexos separados. Dióitos. Verdadeiro, professor. Item 2, dimorfismo sexual. Macho e fêmea são diferentes? Não, são iguais. Então é falso. Item 3, fecundação externa. Opa, verdadeiro. Item 4, desenvolvimento indireto. Opa, também verdadeiro. Então as alternativas 1, 3 e 4 estão corretas letra D. Galera, por hoje é só. Até a próxima aula, onde iremos falar de cordados. Primeiro grupo lá, a gente vai falar de peixes. Então, não se esqueçam, se inscrevam no canal, cliquem no sino para poder receber as notificações das próximas aulas. Abraços e até a próxima.